O Presidente do Parlamento Europeu lamenta a morte prematura de André Bradford na primeira sessão plenária após a interrupção para férias. David Sassoli destacou a enorme ética do eurodeputado socialista e a sua luta pela valorização da autonomia política dos Açores. O português André Bradford, que privou do seu emprego politico do seu país, do seu partido e do seu Parlamento Europeu. Muito giovane, aveva 48 anos, uma vida dedicada ao empenho civico na defesa da democrazia, na valorização da autonomia política dos Açores, reconhecido e lodado da todos por sua gentileza, por sua oratoria, por sua solida formação cultural e personale de grande relevância ética. Ele foi eleito ao Parlamento Europeu de recentemente e teve davanti a ele uma fida nova e importante. Nel recordar a memória e l'esempio de André, esprimo profundo rammarico e solidariedade à sua família, aos seus amigos, ao grupo de socialistas e democraticos, a todos os colegas do Parlamento Europeu.